Salve salve rapaziada, estamos aí para iniciar mais um vídeo cara, como? Queria alertar vocês que eu estou voltando com os DNVlog, porque é simples cara, tem uma coisa, deixa eu abaixar aqui, tem uma coisa linda que acontece todo ano que se chama Férias, tá ligado? Então minhas férias estão chegando, graças a Deus, então vou voltar com os DNVlog, porque vou acabar viajando, eu gosto de ir para Ubatuba, a gente gosta de passar um pouco do frio em Monte Verde, então estou pensando em fazer o meu dia a dia de novo, no início do canal era assim, comecei com o DNVlog, fazia Bike Vlog, aí está no auge aí de react, react, estou tentando fazer uma parada diferente no carro e vou voltar com meus DNVlog, para isso cara, estou pensando em fazer um investimento para o canal, tá ligado? Para o bagulho ficar mais profissional, que seria o Osmo Mobile 2 que saiu da DJI, mano, bagulho estabilizador para celular, tá ligado? Demais, bagulho sinistro, então como eu uso bastante o meu celular, comprei para filmagem mesmo, foi um investimento para o canal, porque a câmera do iPhone é top, né? Apesar de eu usar a GoPro, que eu estou fazendo isso agora, mas estou pensando em fazer um investimento para o canal, eu comprando um estabilizador para celular, cara, que o bagulho não é barato e é top, tá ligado? A princípio, mano, dois investimentos que eu quero fazer para o canal, que seria massa, é esse estabilizador de imagem, que dá para colocar um adaptador e usar a GoPro nele, então por isso que, mano, dois em um está ótimo, e um drone, mano, da mesma marca, um drone DJI, Snake? É o mais barato lá, porque tem uma Viki e o Snake, não sei se é Snake, cara, desculpa, eu esqueci o nome, mas, mano, fiquei vendo os vídeos, fiquei louco, tá ligado? Eu sou desses, mano, ficar vendo vídeo, ficar louco, que é a parada, que é de que é jeito, então seria um ótimo investimento, mano, um estabilizador e um drone, só que, mano, comprar os dois eu não tenho um cacife, então vai ter que ser um, tá ligado? E no momento, para mim, está sendo mais interessante o estabilizador de imagem, tá ligado? Que eu posso estar usando até aqui no carro, porque, ó, o bagulho fica balançando, velho, e quem tem labirintite, velho, para assistir um vídeo assim, já muda de canal, não é interessante para a gente, tá entendendo? A gente está tentando crescer, então a gente tem que colocar o máximo possível de qualidade para ficar um canal chamativo, né, mano, é gostosinho de se ver, firmeza total, mano, então eu estou pensando aí, é, o mês que vem já é praticamente segunda, né, mano, vou ver aí se eu pego estabilizador de imagem para celular e futuramente um drone, mano, seria lindo, tá ligado? Um drone, cara, agora, para já, e um Batuba, pum, mano, dá para, mano, eu estou com umas ideias para fazer com um drone, tio, que não tem, não tem, pelo menos que eu não tenha achado na internet, tá ligado? E fazer um diferencial, cara, diferencial porque a concorrência é absurda, você está entendendo? Então, como a gente quer chegar, a gente tem que acabar, mano, quebrando a cabeça e apresentando coisas novas, né, mano, para quem está querendo ver. Então, firmeza total! Estou pensando aí, vamos ver essa semana que entrar aí, se eu já efetuo a compra do meu estabilizador de imagem, DJ, é, Mobile 2, é Osmo Mobile 2, chama o negócio, vou comprar no Mercado Livre, né, mano, porque a gente vai tentar achar, eu gosto de achar vendedor de São Paulo e um precinho mais camarada, né, mano, vou dar uma encostada aqui no posto aqui, vou sacar um dinho, mas o vidinho já de ideia, dando ideia, não sei, é isso, mano, estou voltando com os DNVlog, e quem curte aí, mano, tomara que seja rapaziada aí, ache o meu canal, se identifique com a gente e se identifique com a gente, mano, fortalece, mano, clicando aí, né, se inscrever no seu canal, se inscreve aí, segue a gente nas redes sociais, mano, e muito obrigado a todos, mano, que está aí desde o começo aí, as pessoas novas que estão chegando, mano, estou tentando aí, vou aproveitar nas minhas férias, mano, estou esperando muito ela, estou esperando muito minhas férias, e, ó, quando ela chegar, vou aproveitar e vou filmar, firmeza total, passando só para deixar esse recadinho aí, que os DNVlog vão voltar, então, muito obrigado a você aí, se você é novo no canal, se inscreve, para vocês não perderem essas novidades aí, firmeza total, até o próximo vídeo e muito obrigado.